O LG, que beleza! O LG, que beleza! É no compasso do bumbá, repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá, repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Repeneirando, sacudindo as cadeiras, vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá. Mais alto, mais forte, é na partida do tambor É no compasso do bumbá É peneirando, sacudindo, as cadeiras vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá É peneirando, sacudindo, as cadeiras vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá É peneirando, sacudindo, as cadeiras vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá É peneirando, sacudindo, as cadeiras vai em cima, vai embaixo, no compasso do bumbá Que coisa linda tem essa gatinha repeneirando Em cima e embaixo Gostaram de repenerar, hein? Gostaram? Legal!